É minha gente, agosto já tá batendo na porta aí, mês este que teremos várias revelações de Mortal Kombat 1 Pois é o mês que antecede o lançamento do jogo, que chega em 19 de setembro E a galera que comprou na pré-venda vai ter acesso antecipado 5 dias antes e tudo mais Então nós podemos esperar sim, muitas coisas ali relacionadas a personagens Modos de jogo que ainda não foram anunciados, um pouco mais sobre a história e tudo mais Inclusive nesse próximo final de semana já temos a Evolution aí Que é o campeonato de jogos de luta que o Mortal Kombat 11 estará presente E já confirmaram que teremos novidades de Mortal Kombat 1 por lá e nós iremos cobrir Só que no vídeo de hoje nós precisamos comentar aqui, cara, sobre algo que tá deixando a galera ansiosa Que é relacionada às personagens como vocês já viram na thumb aí Jade e Sônia E eu tenho algumas coisas interessantes pra poder mostrar pra vocês aqui Com base em tweets do Ed Boom E também uma pergunta que foi feita pro nosso querido Bumbum lá na San Diego Comic Con relacionado à Sônia Saudações deles, sou Caio Nobre E vamos lá pra mais um videozinho de Mortal Kombat 1 aqui no canal Já aproveita aí, cara, deixa aquele likezão maroto, se inscreve no canal e ativa o sininho Pra não ter uma notificação dos próximos vídeos É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos Estão ligados aí no esquema, né pessoal? Então vamos lá, minha gente Sem mais delongas, deixa eu trocar a minha tela aqui E poder começar a mostrar pra vocês alguns tweets que eu separei Daquele Ask Me Stuff que o Ed Boom fez recentemente Relacionados aí à Sônia, né? Que fizeram perguntas pra ele sobre a personagem E a primeira aqui, meus amigos, ó Esse usuário do Twitter perguntou Por favor, qualquer coisa sobre a Sônia O Ed Boom foi e respondeu Qualquer coisa, ela é uma Camel Sim, nós já temos aí a personagem como uma Camel Fighter Inclusive nós testamos ela no Stress Test Foi uma das que eu mais joguei Gostei pra caramba da implementação dela Só que, obviamente, o usuário aqui tava perguntando pra ele Sobre a personagem aparecer no Base Roster Beleza, mas vamos seguindo que a gente ainda vai chegar lá Na questão do painel que eu comentei com vocês Tivemos mais essa pergunta de outro usuário Sônia para o roster principal do Mortal Kombat 1 Esse aqui já foi bem mais específico E o Ed Boom respondeu bem sucinto dizendo Você terá que esperar Ou seja, aquela resposta vaga como sempre, né? Que ele tem dado pra alguns personagens Alguns ele é um pouco mais específico Como foi uma pergunta relacionada ao próprio Kung Jin Falando que eles deveriam trazer o personagem de volta E aí ele foi e falou Sim, nós deveríamos Ou seja, ele não falou algo sobre esperar Que não podia responder Nem nada disso Ele só falou assim Não, a gente realmente devia trazer ele de volta Isso pra mim é um indicativo de que esse personagem não vem E ele já confirmou, né? Que os Kombat Kids Não vão voltar nesse novo jogo Talvez futuramente Porque eles ainda não nasceram e tudo Assim também, como ele disse Que eles poderiam retornar como personagens DLC Que foi o caso do nosso querido Takeda Takahashi Que já apareceu aí pro Kombat Pack 1, né? Mas beleza Vamos seguindo aqui, cara Que agora é o trechinho da Comic Con Que eu tenho que mostrar pra vocês Eu vou soltar apenas o áudio aqui, tá? Aí eu vou deixar o Ed Boom responder E depois eu comento em cima disso, ó Perguntaram pra ele durante o painel Sobre a Sonya Blade Vim como uma personagem principal Não apenas como uma Camel No Mortal Kombat 1 E a resposta do Ed Boom foi a seguinte, ó No roster principal Oh, o roster principal Como eu disse Há muitos personagens que nós vamos revelar Vim aqui em breve Mas, também, você tem Um brasileiro lá e tal Não é o Thiago Gomes que eu tô falando A Sonya é muito importante no jogo Eu não posso imaginar um jogo Onde ela não tem algum tipo de presença Mas, nomeada por minha irmã Então é a Tanya Ou seja, ele disse aqui pra nós o seguinte A Sonya é uma personagem muito importante Pra franquia Mortal Kombat E até mesmo pra ele pessoalmente Pois ela foi nomeada ali Depois da sua irmã Que se chama Sonya E ele também tem uma outra Que se chama Tanya E a Tanya é uma personagem Que já apareceu, entendeu? E só o fato do Ed Boom falar Que a Sonya é uma personagem Extremamente importante pra eles, cara Isso pra mim já é um indicativo sim De que a personagem ainda vai ser anunciada aí Para o roster principal do Mortal Kombat 1 E, na minha humilde opinião Eu também acredito que isso vai acontecer Eu só não dou 100% de certeza aqui Porque precisamos esperar o anúncio oficial Mas eu acho que seria uma baita De uma sacanagem não trazer a personagem Principalmente por ela ser Uma das mais clássicas Que apareceu lá no Mortal Kombat 1 De antigamente Lá da década de 90 Junto com o Raiden Johnny Cage Liu Kang Scorpion Sub-Zero Kano e tal Então sim Eu não consigo enxergar Esse Mortal Kombat 1 Sem a Sonya Aparecendo no roster principal E pra mim, cara Seria uma baita De uma bola fora Se eles não colocassem a personagem Então Eu acredito Que eles ainda vão mostrar Muitas das mulheres Pra esse roster Temos ali 9 ou 8 slots disponíveis ainda E pra mim, cara A Sonya deve estar sim Entre um deles E nós devemos ainda Ter um trailer específico Talvez Focando apenas Nas mulheres Que eles ainda vão revelar Pra gente, sabe? Embora eles estejam Trazendo núcleos Da história pra nós Pode ser que a gente Tenha um núcleo De Earthrealm Que ainda não foi Especificamente abordado E aí a gente veja Finalmente A Sonya aparecendo Vamos esperar pra ver Mas Nós temos ainda também Que comentar Sobre a nossa querida Jade Pois tivemos também Tweets relacionados a ela aqui Onde foram feitas Perguntas Pro nosso querido Bumbum Veremos Jade No Mortal Kombat 1 O Ed Boon respondeu Não posso revelar E aí nós tivemos também Aqui ó Jade vai ser jogável No Mortal Kombat 1 E o Ed Boon Eu não deveria dizer E aí Cara Nós tivemos também Pegando aqui um tweet Dos nossos queridos amigos Lá do Mortal Kombat Brasil No Twitter Mais uma vez pessoal Sigam o pessoal Do Mortal Kombat Brasil No Twitter Que tá fazendo um trabalho Excepcional Na cobertura do Mortal Kombat Eles fizeram Esse retweet Aqui ó Há alguns dias Atrás aí Referenciando A dubladora Da Jade Vocês podem ver Aqui no perfil Dela ó Voice Hector Vocalist E aí nós temos aqui ó Lifeline Hashtag Jade MK Entendeu? E ela colocou No dia 25 de julho Falando ó Que semana Isso daqui Pode ser um indicativo De que ela estava De repente Fazendo mais algumas falas Da personagem Algo do gênero Embora eu acredite Que o jogo já esteja Totalmente dublado Isso aqui pode ser Algum outro tipo de trabalho Porque aqui ela não dá Nenhum tipo de pista Que pode ser de fato A nossa querida Jade Mas nunca se sabe De repente ela tá gravando Um material já Adicional ali Pra conteúdos futuros Do Mortal Kombat também Não sabemos No entanto Nós não podemos deixar De comentar aqui No vídeo também Aquela fala do Liu Kang Durante os diálogos Pré-luta ali No Stress Test Onde ele conversa Com a Kitana Em um bem específico Ali Ele diz pra Kitana Manter a Kundessa Jade Por perto Pois ela é uma peça Crítica para o futuro Da personagem Só do Liu Kang Ter mencionado Pra ela manter A Kundessa Jade Por perto Cara Pra mim já é um indicativo De que ela vai aparecer Pelo menos no modo história Porque senão Qual seria o sentido Dessa menção Ela deve ter Uma certa proximidade Ali com a Kitana E ter um papel importante Também Na história ali Da personagem Principalmente com tudo isso Que ela vai sofrer ali Relacionado a Milena Por ela tá doente Ela querer ajudar a irmã E tudo mais E ter forças ali Ao redor Querendo destruir Tudo que eles construíram Nesse reinado atual Em Outworld Sendo ela a princesa A Milena Sucessora do trono A Sindel Como a Imperatriz E tal Então eu acho sim Cara Que a Jade também É uma personagem Que vai acabar aparecendo ali No roster principal Pra nós Eu aposto mais As minhas fichas Na nossa querida Sonya Por conta dela Ser uma personagem Extremamente clássica Do Mortal Kombat 1 Antigo e tudo mais No entanto Cara Eu acho que Até mesmo por conta Dessa menção ali No diálogo pré-luta Do Liu Kang Falando com a Kitana Ela vai sim Aparecer ali De alguma forma No modo história Vamos esperar Poder ver aí Meus amigos Já teremos revelações Aí na Evolution No próximo fim de semana Que nós iremos cobrir Aqui no canal Tá A gente vai cobrir O campeonato de Mortal Kombat 11 Ali Tanto a etapa do Top 32 Para o Top 8 Assim como o Top 8 também Que deve acontecer Já nos primeiros dias de Evo E também Nós faremos cobertura Do Street Fighter 6 Cara Que eu tô deveras animado Para poder ver aí A primeira Evo do Street Né cara Então a gente não pode perder Agora Eu quero muito saber De você Querido espectador Que tá assistindo aí O que vocês acharam De tudo isso Que eu trouxe aqui Pra vocês Relacionados aos tweets Do Ed Boon ali Que não querem dizer Muita coisa Só que ele se esquiva Das perguntas Como nós já vimos Da dubladora da Jade Se ela tá fazendo realmente Algum trabalho de dublagem Para a personagem De conteúdos futuros Do Mortal Kombat 1 E também Sobre a fala do Ed Boon Nesse painel Da Comic Con Eu vou adorar Ver os comentários De todos aí Meus amigos E mais uma vez Não se esqueçam De deixar o likezão Se inscrever no canal E ativar o sininho Para não perder a medicação Dos próximos vídeos Eu vou ficando por aqui Um beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos Tchau 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 Tchau